Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, eu acabei de acordar, o Pedro tá dormindo aqui em casa comigo porque ele tá morando aqui e hoje eu falei pro Pedro dormir aqui no meu quarto porque ontem à noite eu tava ouvindo um barulho muito estranho aqui na minha casa, aí eu fiquei com muito medo de dormir aqui no meu quarto, aí eu falei pro Pedro dormir só essa noite aqui comigo pra, sei lá, me senti bem, me senti protegida assim, sabe? Mas enfim gente, bora acordar porque eu acho que já são 8 horas, 10 horas, não sei, por aí e por mim eu ficava nessa cama o dia inteiro, mas enfim gente, como o Pedro ele tá dormindo aqui do meu lado, como eu sou uma pessoa que adora, 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 fazer trollagem, eu pensei fazer uma trollagem com o Pedro, então eu vou sair bem devagarzinho aqui da cama pra não fazer barulho, ai, ai meu Deus, vou colocar meu chinelo, ai, ai, Pedro, se prepara que você vai levar uma trollagem, ai meu Deus, ai, tô com medo de fazer barulho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, vai, ai, foi muito alto, espero, espero que ele não tenha acordado com esse barulho, mas enfim gente, hoje o dia tá muito bonito, tá muito bonito mesmo, então, bora acordar minha gente, bora acordar, e bora acordar com trollagem, mas enfim, bora fazer essa trollagem com o Pedro, eu sei que ele vai ficar muito bravo, mas esse dia gente, tá muito bonito, temos que aproveitar esse sol, porque tá muito bonito, tá muito gostoso, ai, eu tô com soninho ainda, mas não tem como dormir nesse dia de sol, mas enfim, bora acordar o Pedro, porque eu não quero que ele fique dormindo até tarde, então bora acordar ele, eu não quero que ele fique dormindo, enfim, bora, agora vou fazer menos barulho possível, mas enfim gente, vou mexer aqui, ó, tem que mexer, pra vir muito mais tinta, né, e eu não vou mexer lá dentro pra não fazer barulho dessas coisas, eu acho que já tá bom, né, então bora, vai, eu não posso fazer nenhum barulho, eu espero que o Pedro não tenha ouvido esse barulho, mas como o Pedro, ele tem um sono muito pesado, eu acho que ele não ouviu, então bora, ai meu Deus, um barulho de novo, 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 sem menos, tira esse chinelo daqui, meu Deus, tira esse chinelo daqui, meu Deus, eu tô com muito medo, mas bora lá, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, tá muito bravo comigo, mas eu não tô ligando, tá me sentindo, posto aí todo o sketch, mano, ele não acorda, mano, ele não tá cuidando, cara, o que é isso? o meu tá muito bonito, eu quero passar aqui, ai, você vai sair do meu travesseiro, eu quero fazer bem, vai dar um desenho, tá? ai, Pedro, o que que tá acontecendo com, nossa, mano, você me deu um susto, cara, você me deu um susto, mano, o que você tá gravando? Apaga essa luz, apaga a luz, não, filha, eu tenho que acordar, tenho que levantar, o que porra é essa? o que? ah, mano, tá ficando, olha o que você fez, mano, você sangrou aqui, mano, você tá menstruada, primeira vez, vira mocinha, garota, ó, que bonitinha, pô, eu vou matar o seu, mano, o que você fez na minha cara? mano, tá muito bonito, ó, essa parte sobrou, essa parte sobrou, ó, 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 não, para, Pedro, para, Pedro, não, meu cabelo, sai, sai, sai fora, não taca no meu cabelo, mano, você vai estragar tudo, nossa, que, Pedro? você acabou com o meu cabelo aqui, agora, deixa eu ver, deixa eu ver, olha o que você fez, você menstruou, é, deixa eu ver como ficou, deixa eu ver como ficou, descendeu esse aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, fica parado, deixa eu ver, cara, vira, nossa, pior do que você acordar os cintos de Ana, velho, como você acordou antes de mim, impossível isso, é, fazer o que, né, esse alertinho, pá, cintos de Ana, ficou muito pico, por que você não pintou, por que você não pintou o seu cabelo desse jeito, ó, nossa, esse aqui é muito bom, para, 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 por que, já está sujo, já, sua cara já está suja, está todo sujo, você não está vendo, e passa na sua cara, pode, o olho não pode, não, não, para, 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 vai, corre, 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 para você ver, vai, corre, corre, que eu vou tirar, ai, não consigo correr esses cintos ali, vai, 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 cadê você, vai, vem, tá aqui, Pedro, não vai, que eu não deixo, sai, vai, vai, vem aqui, vem, exato, para não perder calorias, sabe, eu estou bem capaz de acordar, você acha que é legal? Mano, no chão, Pedro, sai, parou, ó, ó, meu celular, eu estou com o lado da mão, mas é uma tarefa, eu estou ficando, velho, não tem, ai, para que você, você é fraco, viu, você é fraquinho, viu, você é fraquinho, por que você está fugindo de mim, por que você está fugindo de mim, não sei, lançou, não, não, mano, já está bom, sério, eu estou morrendo de mim, mas você tem que acordar, viado, não, ó, o dia está mal bonito, pá, você tem que acordar, tio, graças a Deus, amém, né, não, já deu, acabou o vídeo, já, não, vou jogar a piscina, Pedro, Pedro, vai, 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 que idiota, tem que soar na minha mão, pô, Pedro, vai, não, 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 ó, minha câmera, maluco, mano, eu não acredito que você fez isso comigo, cara, juro, ó, mano, você é muito escroto, agora, você foi muito babaca, mano, acabei de acordar, mano, você me jogou na piscina, vou jogar também, vem aqui, vem, 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 ah, mano, pega uma toalha pra mim, pelo menos, júri, eu não acredito que você fez isso comigo, cara, mano, eu tô muito brava, eu tô muito fruta agora, eu juro, ó, sério, essa é uma trollagem, pô, que saco, tio, pode ser que você tenha uma banha? Sua boca, tchau, mas enfim, gente, essa foi a trollagem que eu fiz com o Pedro, eu acho que não deu muito certo, nossa, minha cama tá muito suja, mas, enfim, gente, é isso, eu caí na piscina, não queria que isso acontecesse, não era das minhas tensões, isso acontecer, mas, enfim, ele tá ferrado, ele tá ferrado de novo, ele não fez nada pra mim, mas agora, ele vai ver uma coisa muito pior, ai, eu vou sair da piscina agora, mas, enfim, eu não tô pensando que o Pedro fez isso comigo, mas é isso, valeu, falou, fui! Fui! E aí, eu vou sair da piscina, 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 Obrigado.